oi amor oi meu amor, tudo bem? já chegou o que aconteceu meu bem? a Patrícia foi lá me buscar ai amor, eu perdi o horário, você acredita? ah, mas já tá tudo bem né? você tá aqui cadê meu beijo? um abraço ai amor mas a Patrícia tá aí ainda? tá, ela me trouxe aqui e ela voltou lá pro táxi pra acertar ela disse que já tá subindo eu vou sentar aqui cadê? eu só quero minha cama você não tem noção você compra passagem econômica mas ai você tem que ajustar a poltrona e ai você tem que enfim mas ai só faltou você pra tá completo lá Portugal tava gelado meu bem eu imagino e mas cadê meu beijo? amor, eu vou ali embaixo rapidinho tá? e já posso, tá bom? me espera aí eu vou ficar à vontade aqui tá? tá bom ai Patrícia nossa, você esqueceu de buscar ele nossa, você acredita que eu tomei o remédio e dormi? ai menina então eu vou me despedir e deixar a mala com ele pode deixar aqui amor não, pode deixar pode deixar não, eu entro não, pode deixar aqui não, eu entro Jeff, trouxe sua mala tá aqui obrigado Patrícia você é um anjo da minha vida ah, é por nada fica à vontade meu bem, faz um café pra gente nossa, eu tava pensando nisso agora vamos descer todo mundo tem que ligar pro lado, amigo a gente tinha combinado com ele é, eu tô com saudade do Rodrigo não, vamos descer todo mundo a gente liga de lá de baixo mesmo não, a gente pode fazer daqui mesmo só um minuto amor, não precisa celular desbloquear celular ligado pro Rodrigo por que você não me atende, Rodrigo? sabe aquela viagem que eu fiz pra Portugal, Rodrigo? não foi a férias não foi a trabalho foi pra fazer minha cirurgia de olhos e você nem minha mulher vocês tiveram a consideração de se preocupar comigo e saber onde é que eu ia saber o que eu tava fazendo me ajudar a me organizar eu tive que pedir ajuda pra Patrícia e ela fez isso comigo ela se preocupou me levou no aeroporto me buscou ela conversou comigo tudo isso eu só tinha ela pra desabafar eu não podia contar nem com você nem com a minha mulher mais vocês eram as duas pessoas que eu mais confiava por que que vocês fizeram isso? o que que eu fiz pra vocês? o que que eu fiz pra vocês? seu traidor de merda você era o meu melhor amigo eu confiava em você e você, seu dissimulado como é que você pode fazer isso comigo? eu te amava não tem mais não não tem mais som da minha casa som da minha casa os traidores eu não divido uma cama e uma palavra mais pra vocês e aí Legenda Adriana Zanotto